Você imagina, é a mesma coisa do Lula na presidência, ninguém sabe o que tá fazendo lá, mas pra tua cabeça, cozida pela cachaça, é, o sargento disse que vai entregar arma pra mim, mas se o Bec morreu de pneumonia também, eu vou comer picanha pra comemorar. Ele pode vir buscar, tem quatro tabletas, vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Uma fala indecente, vergonhosa, covarde, nojenta, o próprio ministro da Justiça do Lula, o Flávio Dino, tinha falado que a Polícia Federal tinha trabalhado pra salvar a vida de um adversário político. Ótimo, não fez mais que obrigação, entre aspas. Não é porque eu tô no governo, por exemplo, que eu fico sabendo que vai matar um adversário e eu não vou agir, não vou acionar a Polícia Federal, não vou acionar... O Lula perdeu uma excelente oportunidade, perdeu uma excelente oportunidade de falar mais ou menos assim, falar eu tenho divergências com o Sérgio Moro, tenho divergências... O Lula falando, na minha concepção, mas a partir do momento que bandidos de alta periculosidade estão ameaçando contra a vida dele, eu vou determinar que se investigue, que vá ser até o fim, pra prender todos que estejam envolvidos nesse tipo de ação nojeta. Não, pelo contrário, falou que duvida, que é mais uma armação do Moro. Agora, o que que acontece? Vários deputados e autoridades estão pedindo impeachment dele, pelo que ele falou. A oposição quer investigação de Lula no STF, que deve pedir impeachment por declaração sobre Moro. Pessoal, eu já falei ontem com a minha assessoria, conversei com algumas pessoas, a oposição tá doida aí, querendo pedir impeachment, querendo pedir que o Lula seja punido aí pelo que ele falou. Eu falo bosta, falo bosta, como ele sempre fala, né, devia estar bêbado. Mas eu sou contra esse negócio do cara falar um negócio ali, já querer impeachment, já querer caçar, já querer prender, tá? Eu mesmo falei merda esses dias aí, é caçar o sargento, vamos caçar, vamos pagar, vai... Rapaz, menos, né, menos, menos. Tanta gente roubando nesse país, desviando dinheiro público, cometendo crimes graves, aí vai se importunar com quem manda ministra merda, com quem fala bosta. O Lula falou merda, é comum dele, comum dele falar merda, ele só fala merda. Agora, ainda bem que essa merda que ele falou não traz efeitos na economia do país. Quando ele fala merda sobre finanças, sobre banco central, sobre juros, aí a economia despenca a bolsa, sobe o dólar. Ele não tem responsabilidade nenhuma, ele não sabe nem o que tá fazendo lá em cima. Ó, o Lula já foi presidente duas vezes, vocês sabem disso, tá no terceiro mandato. Mas se você ver uma vaca, uma vaca em cima de um poste, você imagina, é a mesma coisa do Lula na presidência. Ninguém sabe o que tá fazendo lá, ninguém sabe como chegou até lá e ninguém sabe como vai fazer pra tirar de lá. É uma vaca em cima do poste, um sapo alcoólatra. É o nosso presidente, infelizmente. Então tá aqui, ó. A oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva desenha os primeiros movimentos contra o presidente. Após as declarações do petista sobre o plano arquitetado por integrantes do PCC contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Lula minimizou o caso e sugeriu, sem prova, se tratar de uma armação de Moro. É uma armação, sim, Lula. Uma armação, 120 policiais, uma juíza federal, apreensão de dinheiro, foi descoberto o local que seria o cativeiro. Mas pra tua cabeça, cozida pela cachaça, é tudo armação. Então, aí vocês tirem as conclusões de vocês. Aqui o Eli Favareto. O Lula disse que adiou a viagem pra China. Ah, é? É, aí o Eli Favareto tá falando ali. A armação é a pneumonia. Ou é ressaca. Uma comissão da Câmara dos Deputados. E nós estávamos pra votar com vocação de ministros, pra dar explicações aos deputados. Um deles, Flávio Dino. E íamos questioná-lo sobre o decreto das armas, sobre a visita à Maré, né, com pouca escolta, pouca segurança. Sobre invasões de sem-terra, soma o MST. Aí ficou acordado que ele nos receberia, receberia uma comissão de deputados, da Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, pra ver o que nós tínhamos de demanda. Eu falei com o presidente da Comissão, Sanderson, o deputado federal Sanderson. Eu falei, Sanderson, acho melhor eu não ir, porque eu tenho atrito com o ministro, xinguei o ministro, vai ficar ruim pra vocês. Ele falou, não, não, fazemos questão que você vá, Paulo. Você é pessoa importante, conhecida e tem reforço nas redes sociais, vamos juntos. Eu falei, então vamos. Aí marcamos as 18 horas no Palácio da Justiça, no Ministério da Justiça. Chegamos lá, nos posicionamos, ficamos esperando, chegou o ministro. Apresentou todo mundo e tal. Nós fomos lá para conversar com ele sobre o decreto das armas. O deputado Marcos Polon, do Mato Grosso, que é técnico, né, que tem conhecimento sobre legislação armamentista, fez as explanações, expôs as nossas demandas pro ministro. O ministro ouviu, anotou. Tinha dois policiais federais junto com ele, que eram do setor responsável dentro do Ministério, dentro da Polícia Federal, pelo recadastramento. Pedimos ampliação no prazo de recadastramento, pedimos modificação nas guias de transporte de armamento. Temos que entender que existem armas restritas, armas pesadas, difícil circular com essas armas. Tem localidades que não tem delegacia da Polícia Federal. Essas armas têm que circular 150, 200 quilômetros. Até 300 quilômetros. Até 300 quilômetros pra apresentar essas armas. Perigo de bandidos, crime organizado, abordarem quem está transportando essas armas, tomar essas armas. Aí o ministro, com as gracinhas dele, né, o sargento disse que vai entregar arma pra mim no fim da reunião. Falou umas cinco vezes. Até que eu falei pro ministro, ainda bem que o senhor tá sentado. O senhor vai esperar sentado eu entregar arma pro senhor. Aí ele falou, ah, mas o senhor também tá sentado. Eu falei, por isso mesmo, e vou continuar sentado. E pronto. Aí ele veio cumprimentar, eu não levantei. Falei, eu não... Desaforo, rapaz. Não me levantei pra cumprimentar ele, mas ele quase que me deslocou o meu braço, que ele é forte, gordão. Tá bom, deputado? Tá bom? Falei, tô ótimo. Aí fiquei lá na minha... Todo mundo levantou pra cumprimentar, né, educadamente. Falei, não tem esse tipo de educação, não. Eu sou chucro. Ia falar mais merda, mas também eu falei, se eu falar, vai prejudicar os cacos. Nós estamos precisando do homem, né? O homem tá com a caneta. Aí ele pediu uma semana pra dar resposta pra nós, ver o que pode ser feito. Ele falou que enquanto ele foi governador do estado, que ele foi deputado, ele tinha autonomia. Que agora, como ministro, ele tem um superior, que é o Lula. Vai falar com o Lula, mas diz que conhecendo o Lula como ele conhece, o Lula vai dar carta verde pra ele continuar negociando com a Comissão de Segurança Pública pra dar uma amenizada pros cacos aí. Vamos tentar ver se ele realmente... Aí nós fizemos o quê? Aprovamos um convite pra ele na Comissão de Segurança Pública. Convite é diferente de convocação. Convite ele não é obrigado a ir, mas ele falou que vai. Agora, se até terça-feira que vem, que é o prazo de uma semana que ele pediu, ele não trouxer nenhuma novidade boa pra nós, pros cacos, aí nós vamos partir pra cima dele. Aí nós vamos convocar, vamos partir pra cima, vamos descer a lenha, politicamente. Aí ele falou ainda, sabe o que ele falou, o ministro falou assim, eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada. Depois ele ainda completou, só da minha mulher. Mas ele, né, ele quis dizer que não tem medo, ele tá bom, porque eu xinguei ele, né? Diz que eu ameacei, eu não ameacei ele, rapaz, eu não ameaço. Por mais que eu não concorde com esse tipo de autoridade, com o Dino, com o Lula, eu não ameaço. Eu ameaço bandido, vagabundo. Bom, bandido, vagabundo que não tem cargo, né? Tá bem explicado. Eu, por exemplo, na minha casa, eu faço patrulha à noite lá com arma e falo, pula, vagabundo, pula, que eu te meto bala. Eu tô dando um recado mesmo, ameaçando, o cara entra lá, vai morrer. Agora eu vou mandar ameaçar pro ministro, ô ministro, eu vou te matar, vou matar o presidente. Eu não faço isso, eu sou polícia. Vou ficar ameaçando a autoridade pra tomar no cu, não vou e outra. Lula tá com pneumonia, depois fala que a gente joga praga. Eu não jogo praga pra ninguém ter doença. Eu não jogo praga, nunca joguei. Agora também, quando morre uma bosta, eu comemoro. Mas eu não jogo praga, porque eu acho que pode voltar contra a gente, sabe? Ah, eu desejo que o Lula fica doente. Eu não desejo. Mas se souber que morreu de pneumonia também, eu vou comer picanha pra comemorar. Também não tem problema nenhum. Não adianta eu vir aqui pra Deus tá vendo. Não adianta eu ficar mentindo aqui que eu vou chorar, vou ficar triste, vou ficar de luto. Vou porra nenhuma. Mas não desejo mal. Acho que é chato isso aí. Não adianta eu ficar de luto, não adianta eu ficar de luto.